eu estou olhando no tapete, sabe por que? eu estou olhando no tapete? isso é uma maquiagem que eu gosto de brincar, eu gosto de brincar, sou grande? ai eu sou grande mas eu gosto de brincar, estou ligada, estou ligada às vezes vinte, estou ligada às vezes vinte olha só, corre, 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 o que foi queca? o que que foi? foi branquinha que estava ali correndo, conta filha, conta ela acha estranho a irmã ficar rolando ali, que ela não gosta, ela quer ficar no sol, ela quer ir para o sol quer ir para o sol filha? fala queca, quer ir para o sol queca? quer ir para o sol gente, quer ir para o sol ai, ai quem voltou, ó banquinha, com essa linha da mamãe, olha como é grande, grande, grande e gorda ela agora que fica quietinha, ela agora que fica quietinha cansou de ficar rolando isso ai pessoal e a outra está ali, olha a outra está ali no sol, olha a coisa mais linda de mamãe olha só, ainda foi esses olhinhos ó, ela vem pretinha, bebe água aí uma uma fica olhando para a outra fica olhando para a outra ó, ó ela fica sismada, ó pretinha bebendo água, ó pretinha fala quequinha, quequinha está passando por aqui fala quequinha, que que foi pretinha bebendo água ó, vocês não vão se estranhar olha ali ó, não vão se estranhar ai, achou uma bolinha quequinha achou uma bolinha no chão, ó uma bolinha, quequinha uma bolinha, ó vai para lá junto com o peitinho as duas foram criadas praticamente juntas, ó mas fica assim, ó ai, mamãe, ela está bebendo água, mamãe é, filha fala, filha ela está bebendo água eu sou irmã, filha você está bebendo água é as três meninas a outra está dormindo lá no meu quarto ó, que sede, mamãe ai, eu estou com cheiro eu quero beber água beber água muita água, ó ó como eu sou linda ó como eu sou linda ó agora eu vou lá para fora pegar sol e eu estou aqui, perto de minha mãe perto de minha mãe eu tenho narizinho assim, gente porque eu tive dodó eu sou dodó, hein eu tenho eu tenho eu estou com tricose acho que é esse o nome minha mãe dá rebete para mim três vezes por semana ó branquinha não vai brigar com ela ó preparando para briga tá vendo quando eu saio por isso que quequinha faz queixa quequinha faz queixa por causa disso porque volta aqui branquinha ó quequinha não quequinha está aqui olha que cara mais linda coisa mamãe no chão no chão ó ó branquinha ó branquinha o que você está preparando branquinha o que você está de tocaia branquinha o que você está de tocaia branquinha branquinha está de tocaia ó de tocaia gente essa é a nossa vida assim assim essas crianças tá ficando por aqui gente esperando ver o que ela vai aprontar beijo tchau tchau tchau